E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal e bora que bora rapaziada, o negócio é o seguinte O que nós vamos falar hoje basicamente é sobre a nova onda de VIP míticos que tá chegando na Dragon City Até que VIP míticos bem bons, bem fortes de verdade Por que que eu digo bem forte? Cara, chegou um VIP mítico com o elemento alma Chegou um VIP mítico com o elemento beleza Já temos um VIP mítico com o elemento sonho Então meu amigo, meu amigo, meu amigo Simplesmente tá muito bom, muito bom De verdade cara Então o que que eu posso dizer pra vocês? É, chegou a hora de focar em algum deles Sonho, alma e flor Basicamente esses são os lendários que eu quero Opa, vamos que vamos escolher os lendários E vou mostrar pra vocês o que já tem E também apresentar um que vai chegar Assim junto com as três lendárias com elementos especiais Que eu amo e vou mostrar pra vocês Então rapaziada, se você não for inscrito no canal Já se inscreve, na moral mesmo, na moral mesmo Dá essa moral porque nós estamos muito perto desse 30k Se eu não me engano, falta 1.500 pessoas Então tem certeza que ajuda Se cada um de vocês trouxe a uma pessoa Uma única pessoa Poxa cara, convida ela a conhecer esse jogo maravilhoso E também conhecer esse canal incrível O elemento antigo né, no jogo Já estão no jogo Primeiro, flor de fogo Um que eu tô pra focar Ele é resgatável, eu tô pra começar o resgate dele Porque eu gostei bastante do dragão Gostei mesmo do dragão, de verdade Gostei mesmo do dragão, me chamou atenção bastante E além do que, cara A defensiva dele sendo do mundo antigo É bem interessante pra mim Eu gosto bastante dessa defensiva Outro dragão que me chamou bastante atenção O deus Osiris Cara, olha isso Que dragão lindo Que dragão lindo Realmente É um dos VIP míticos que eu mais queria focar Se não fosse combinação de elementos dele Não gostei muito São elementos que eu já tenho em grande quantidade Então Eu vou simplesmente guivar ele Deixar passar Mas é um dragão incrível de lindo Então, caso você queira focar um dia Cara, você tá fazendo uma escolha bem boa Bem boa, bem boa Tem que ver os ataques dele Mas não é nada que impeça muito Deus Osiris também, cara Mas esse Deus Osiris daqui É um negócio que Basicamente trava um pouco Ele é travado Porque acho que não tem no resgate Tiana Conaut Esse dragão daqui tem no resgate Eu queria bastante ele Gosto do bem Bem bonito mesmo Eu adoro o elemento beleza Se você não sabe Eu amo esse elemento aqui De que tiver um heróico com esse elemento Eu juro que eu foco em 5 estrelas O máximo possível Vamos continuar, mano Esse dragão eu queria focar Mas eu queria dar uma atenção Bem grande Pra essa nova dragô A dragô graciosa A dragô graciosa Essa dragô daqui, cara Que chegou recentemente Eu tô fazendo de tudo possível Pra poder pegar ela Tô com um foco gigantesco Nessa dragô E, cara Tô tentando chegar aqui nela Falta bem pouco A do puzzle Ainda tenho 5 dias Então eu acho Que eu vou conseguir chegar Se eu conseguir vai ser muito bom Porque eu realmente quero ela Realmente E, cara Voltando nos elementos Eu quero essa dragô Eu vou botar 5 estrelas nela Um dia Um dia eu boto 5 estrelas nela Devagar e sempre Tá ligado Eu tenho certeza que consigo E vamos, mano Essa daqui É uma das que mais me chamam a atenção E junto com ela Temos a dragô Isabela Que se der bom Eu ponho 5 estrelas também Não sei como as coisas vão funcionar Então É possível, mano É possível Cara Parecia que eu vi um vulto Meu Deus do céu Nada a ver Mas, cara É uma dragô legal Ela não é tão bonita Eu não achei bonita Mas ela tem elemento beleza Também Tudo que é elemento beleza Eu Eu simplesmente quero Eu simplesmente quero Botar pro máximo Tá ligado Além do que Defensiva Defensiva é sempre bom E, rapaziada Eu vou falar pra vocês Sobre os dragões Que vão enxergar no jogo São dragões de uma coleção A coleção do poder Da triade Que tem o dragão triade Se você não conhece Vou até tirar aqui Esses elementos Tirando esses elementos Eu consigo mostrar melhor Pra vocês O dragão triade Tri É É esse daqui Dragão triade Se você não sabe É um dragão Que tem todos os três elementos Atualmente ele tá no resgate Então você consegue cópias deles Facilmente Somente resgatando Lembrando No resgate Vá até a primeira porta E espera os sete dias acabarem Porque 60 chaves não vale Ou se não Vá até somente a segunda porta Gastando 25 chaves E pegando 55 esferas do dragão É muito boa Muito boa dica Então vamos que vamos Rapaziada Vamos que vamos Esse dragão daqui É um dragão que sempre foi Bem aclamado pela sociedade Pela comunidade E vamos lá É um evento sobre a triade É Tendo como foco esse dragão Claro É Prima Raph Pelo menos é Rugido Rugido se eu não tô enganado Primordial Não sei é certo Beleza primordial Não sei Raph Raph não faço ideia do que vocês Editor Eu mesmo Fui aí na tela por favor É um dragão bem bonito Achei bem bonito De verdade Bem bonito mesmo A construção dele O design É um dragão que A social tá bem Bem Sabe Trabalhando bem nele Trabalhando bem nele De verdade Então Eu acho que Pode ser legal Pode ser interessante Pegar ele Dependendo dos seus elementos Como vocês sabem Dragão Primal Raph Ele vai ter como elemento principal O primordial Então Já esperem isso Também temos Legend Status Que é o dragão Com a temática de lendário Cara Legend Status Muito legal Ele parece o mago do espelho Se eu não tô enganado Que veio em um evento recente Mago do espelho Lembrei o nome Ele parece bastante Com o mago do espelho Então é um CTRL C CTRL V Maroto Mas nada que seja tão assim E o Purification Dragon Que é o dragão Com um elemento puro É Primordial Lendário puro Essas são a temática do evento São os três dragões Que vão compor Então mano Esse daqui também vai tá aqui Será que é o mais feio né Começando com o primordial Mais bonito O lendário mais ou menos E o puro mais feio É assim que vai ser E não menos importante E o mais importante de todos né O dragão Ultimate Ultimate Soul Que seria o dragão da alma suprema Supremo alma Supremo alma Alguma coisa assim Mano Esse dragão é muito lindo Muito lindo mesmo Tá passando pra vocês aí E eu vou falar pra vocês Os elementos em ordem Vou falar os elementos em ordem Baba Nos elementos desse dragão Rapaziada Alma Como vocês já sabem Soul né Alma em inglês Primordial Lendário E puro Na ordem dos lendários Que vão vir junto com ele É Por algum motivo Sabe Por algum motivo Por algum motivo Cara O dragão além de ser muito lindo A fase bebê dele é maravilhosa Maravilhosa De verdade Cara Que coisa linda Que coisa linda Ele vai vir no próximo evento né Tá vindo no evento Que vai começar em março Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado Talvez após a corrida heroica E com certeza Vai ser um dragão Que eu vou pegar É um dragão que eu vou pegar E vou me esforçar muito Vou jogar o puzzle dele Tipo Muito De verdade Muito De verdade Muito 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 Mais do que Eu já me esforcei Em qualquer um dos dragões Que vieram no puzzle Até agora Eu realmente quero esse dragão Assim como eu quero bastante A dragão Que está no puzzle atualmente E cara Totalmente fora da curva Totalmente fora da curva Que fizeram no design Desse dragão Gostei muito do trabalho Que a social empregou Claro Eu ainda Bato na tecla Que devia ter um teaserzinho Heroico Algo para dar uma chamada Um pouco mais severa Sabe Para a rapaziada Dar um hype Um pouco maior Para os dragões Porém Esse é querer demais Da empresa Que nós Estamos vivenciando Atualmente Então Eu acho que Dá para poder Pular isso um pouco Dá para poder Deixar isso de mão um pouco Mas eu gostei bastante Do dragão Vou deixar passando Mais uma vez Eu gostei realmente Da design E tudo que construiu Ele Realmente bonito Realmente bonito 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 Simplesmente Isso Cara Ok Depois eu vou jogar O puzzle em off Que eu não vou jogar gravando Porque eu fico um pouco nervoso Eu acabo Perdendo um pouco Sabe Sei lá Eu não jogo tão bem Não que eu jogue bem off Vamos fazer uma batalha aqui Cara Só para pular Eu vou pular isso aqui Opa Que é o vinte Vamos que vamos Daqui a bater em cachorro magro Tá ligado Então não tem problema algum Cara Na moral mesmo Esse ultimate soul É muito lindo Muito lindo Comenta aí O que você achou Embaixo Comenta aí Chegou aí Se você chegou até aqui Chegou até aqui Nesse ponto do vídeo Estou sempre deixando a palavra A chave Para saber como é que está Como é que a galera Está seguindo Se a galera está acompanhando Até o final dos vídeos Comenta aí Lindão Comenta lindão Tá ligado Não que Não me chama de lindão Sei que eu fico com vergonha Tá ligado Mas comenta aí Daquela moral Lindão no vídeo E cara Eu só posso dizer Que realmente está lindão Realmente está lindão Mesmo Que Nossa O soul está muito belo Mano Muito belo De verdade Ok Ok caos Macelta O daninho gostoso Tá maluco Olha só E vamos matar Vamos matar de vez aqui Ótimo Caos é muito bom Cara Se você não Não está pensando Em um dragão Para focar O caos É com certeza Essa solução Esse trio daqui Eu vou pular Porque tem primordial Eu não gosto de enfrentar primordial Aqui tem primordial Mas ele está em primeiro Ele não tem escudo Primordial e escudo É um dos piores trios Para se enfrentar Para a arena mestra Caso você esteja pensando Em subir para a arena mestra Vai botando isso na cabeça Cara Que vai ser bem estressante Para você pegar um trio Que tem Sabe Que tem primordial Se não Um elemento que te grita Junto com Um Ou sabe Um escudinho Um dragão com escudo Titã Corrompido E afins Até carmas Se o karma tiver como primeiro E você ainda tomar crítico Eu falo para você optar Por não enfrentar Sabe Você dar um passo para trás De vez em quando Não é nenhum tipo De Sabe Nenhum tipo de Fraqueza Então Pode ficar tranquilo E fazer isso Que vai ser a melhor coisa Para você Ok mano Consegui macetar E bora de baú Filho Bora de baú Chuta aí Que que veio Supremo Veio Supremo É Veio 20 do pedregulho E alva Cara Eu ganho tanta esfera Desses dragões Tanta esfera desses dragões Há tanto tempo E eu não tenho nenhum 5 estrelas Sei lá Talvez seja porque Eu dou ele Nas trocas Sabe Se a troca é 6 por 12 Eu acabo doando a esfera Desses dragões Para poder cobrir Então é Talvez seja bem burro Sabe Sei lá Agora que bora Cara Amaldiçoada Está ali Essa amaldiçoada Com certeza Eu vou falar antes Vou falar de agora Ela vai me dar apenas 3 ataques 3 ataquezinhos Vai bater fraco Ó Ó Ok Não é esse ataque Da ataque Não é esse ataque Da ataque Vamos que vamos Kratos Fica aí de bucha Vamos que vamos Moleque Falei pra vocês Eu falei pra vocês É pra você ver Pra você ver O poder da fé Isso daí É o poder da fé Eu profetizei e fui Não que eu esteja profetizando De verdade Pelo amor de Deus Brincadeira Mas Cara Na moral Deu certo Deu certo Consegui passar Pelo visto é o Calvin Chan Novamente Não é o Calvin Chan Cara Mas Olha O problema total Aqui Está nesse sentido Na pôr com o último Eu também vou optar Por não enfrentar Esse trido aqui Pelo simples motivo De todos os heróicos Dele Não vai enfrentar O cacete Eu ia não enfrentar Não Mas eu percebi Que eu estou crítico No último heróico dele Então É relativamente fácil Minha vitória Então bora Já começo batendo Ainda né Eu sempre começo batendo Se você não sabe Por que É porque eu tenho Basicamente Um dragão Que sempre Vai começar batendo Que seria o Klaus Klaus é muito forte E ele Com toda certeza Ele sempre começa batendo O primeiro dano Sempre vai ser dele Eu dei mole aqui Com essa amaldiçoada Amaldiçoada não Com a Jodiceia Eu esqueci do crítico Do tectônico Porque eu sempre só lembro Dos primeiros ataques dele Então o erro foi meu E provavelmente Eu vou pagar Com isso daqui Eu vou pagar Essa partida Por conta desse erro Eu tenho quase que certeza disso É ou eu pago a partida Ou eu deixo Um dos meus dragões Morrer Que provavelmente Seria A minha É Com certeza Vai ser a minha Jodinha Aqui Minha Jodinha Ela foi pra vala É Foi pra vala de verdade Aqui eu vou ter que fazer isso Vou ter que dar um preso Corrompido Pra poder Sugar um pouco de vida 211 E agora É simplesmente Rezar pro Carmo Caos matar É Não matou Com certeza Perdi 2 E agora F É o matador de deusas Cratão Sabe o garoto Tamo junto É isso daí Basicamente Consegui ganhar Mas por um erro meu Um erro meu Eu perdi Perdi muito dragão E perdi muito potencial É 10 minutos Então em off Eu vou pegar É isso daí rapaziada Diz aí embaixo Mais uma vez Se você Quer pegar o dragão ou não Ou se trid Trid não né O Ultimate Soul É um dragão muito bonito Muito forte E eu espero que vocês tenham Um bom farm em todas as ilhas Que vocês estiverem focando Cara Na moral Tô um pouco feliz Tô um pouco feliz Hoje Tô falando um pouco feliz Deixa eu até ver se já dava Pra ele pegar esse caminho daqui Já Já dava Pega em off É isso aí família Eu vou ficando por aqui Um beijo E você no próximo vídeo E eu Fui